Abertura Bom dia, a madrinha da segurança, nossa amiga Obrigada Aplausos aí, né, produtor? Ricardo, cadê tu, Ricardo? Quando é pra mim, tu não aplaude, né, Ricardo? Eu quero com aplausos, aquela loucura, aplausos, sabe? Vai receber a continência Afinal, eu não vou dar continência pra ti, hein, Ricardo? Tô logo te avisando Na próxima quarta-feira, a repercussão foi muito, muito grande Segundo lugar em audiência, já beliscando a poderosa, né? Muito obrigado pelo espaço Por isso, essa edição, ela tem uma particularidade Que é a personalidade ter sido policial E por isso mesmo, esse ano, nós aumentamos a quantidade Então serão 48 agraciados Porque quando cresce a violência, aumenta o número de trabalhos Infelizmente Já confirmamos para quarta-feira O policial militar exemplo, né? Eleito o melhor oficial do ano, que é o capitão Alberto Neto Estará aqui quarta-feira, pra bater um papo, falar de segurança E vamos contar um pouco da sua história Assim como a nossa convidada daqui a pouco E na quarta-feira, sairá a lista oficial de todos os nomes Aqui com exclusividade Vai falar na quarta-feira? Vamos falar na quarta-feira Com fotos, histórico e um breve relato E anunciar os próximos entrevistados Agora, a gente conversou na quarta-feira passada, né? Sobre uma das grandes agraciadas Que é a doutora Juliana Tuma Que já está aqui Vem pra cá um pouquinho pra gente conversar um pouquinho com ela Que ela está aqui nos nossos estúdios Hoje é um prazer enorme receber a senhora aqui, doutora Principalmente porque a gente lembra Infelizmente a gente ainda lembra dela todos os dias Por causa das notícias que a gente tem que dar, né? E um bom dia, seja muito bem-vinda Obrigada, bom dia, Márcia Bom dia, Ailton Bom dia aos telespectadores do Agora Obrigada pelo convite Infelizmente a gente tem que estar botando essa situação em pauta sempre Em razão dos acontecimentos Agora, Ailton, por que você escolheu a doutora Juliana Tuma? Eu já sei a resposta, mas dizem Nós sabemos A comissão Que tem jornalista Que tem um sindicato dos delegados Associação dos delegados Doutor Mário Moacir Doutor Sérgio Ainda quando secretário de Segurança E toda Doutor Mário Lindo Então foi uma anonimidade o nome da doutora Juliana Porque é um exemplo de profissional Doutor, eu queria que a senhora falasse Inclusive para as mulheres Para as jovens que estão estudando Como é difícil ser policial Principalmente a mulher Que ela tem que sempre provar que é melhor E a doutora é uma pessoa que está sempre disponível Lá não tem esse negócio de dizer Não fala com a delegada Se chegar a 30 pessoas, ela atende 30 Se precisar dela no final de semana, ela está Se precisar ir para o interior Como diversas prisões Tem uns vídeos que nós vamos mostrar O porquê que ela está ganhando Ela está presente Então esse é o principal motivo Essa sim É uma servidora pública exemplar E antes dela começar a falar Eu quero dizer que Nilza Nossa diretora está aqui no meu ouvido Dizendo que isso é verdade Que todas as vezes que a produção Precisa falar com ela Ela sempre está disponível É óbvio que ela sempre respeita a assessoria E ela sempre diz Passa um e-mail Ela diz assim Olha Nilza está dizendo exatamente O que eu tenho certeza É a cara dela mesmo dizer isso Passa só um e-mail para assessoria Para ficar bonitinho Mas eu já vou logo te dando a resposta Do que que é E ela é acessível em qualquer lugar Que a gente está andando no shopping Uma vez eu estava entrando no cinema Não tinha nem visto ela lá E ela Estou te vendo sentada aí E ela estava lá A gente estava lá vendo o filme Tudo isso junto Ficou conversando o filme todinho Lá a gente nem tinha marcado Então ela é super acessível mesmo E eu acho que é da natureza né Doutora Juliana Aproveitando esse ganho Só para você falar Fale para o nosso público Quem é a cidadã Quem é a cidadã Juliana Toma E eu também Obrigada pela deferência Obrigada Márcia pela deferência Realmente assim Porque a imprensa É muito parceira nossa Na proteção Então a gente não pode estar Omitindo informação Desnecessariamente né Então eu sempre Estou tentando ajudar O trabalho da imprensa O Hilton sabe disso A gente está sempre junto Como o Hilton também é imprensa Então está sempre ajudando no trabalho Na verdade é um pouco difícil Se definir Mas assim Eu não faço nada mais Do que a minha obrigação né A obrigação de servidor público De policial civil É da polícia judiciária Mesmo está próxima da população Está próxima da comunidade É essa polícia que a gente quer A polícia respeitada A polícia amada Então é isso que eu tento Passar ali para as pessoas Que procuram Quando vai numa delegacia Um cidadão Ou uma cidadã Uma cidadã Eles querem só ser ouvidos Muitas vezes Então a gente não nega ali O atendimento Então é isso que a gente se esforça Para fazer apenas o nosso trabalho Com sensibilidade feminina Que eu acho importante dizer isso também Quem é a cidadã? Não vai fugir Quem é a cidadã? Quem é a mulher? Juliana É difícil falar né? É difícil se definir Mas assim eu me esforço Para fazer o meu melhor Me esforço para tentar Aliar a minha condição feminina Uma pessoa que já foi Eu já fui advogada Então eu já vim de uma outra área também Eu sou engenheira agrônoma Então alinho um pouco os conhecimentos Mas o mais importante de tudo isso É achar que eu não estou fazendo Favor nenhum para a população Empreender em apurar Eu estou fazendo apenas O que é o meu dever Agora tem gente Que faz o dever Daquele restrito né? Aquele dever Que está ali na legislação Mas tem gente Que faz o plus Que faz o mais Que eu considero muito A doutora Juliana É uma dessas servidoras públicas Que sempre faz o mais É inevitável A senhora vir aqui A gente explorar um pouco Principalmente porque A gente tem recebido aqui Essas últimas Duas semanas assim Eu não sei se tem Algum tipo de estudo Alguma estatística Que mostra ali Um evento cíclico Porque a gente nunca viu Tantos casos De abusos sexuais Contra crianças Contra adolescentes Como a gente tem visto Uns inclusive Que nos deixou aí Estarrecidos Que foi o caso Do jovem Do rapaz Que abusou Dos quatro irmãos E que já era abusado Anteriormente E começou a abusar Ainda menor de idade O que a senhora Tem para dizer Para pais Mães Para poder lidar Hoje a gente tem o caso Da menina De 13 anos Que estava vindo De uma festa Cinco e meia da manhã E foi infelizmente encontrada Estuprada E degolada Por um usuário de drogas Então como é que tem Que ser esse cuidado Dentro de casa Que independe De classe social Depende do quanto dinheiro Você tem Para poder educar seus filhos Depende do feeling Do pai Da mãe Da dedicação Que o pai e a mãe tem Como é que cuida das crianças? Eu entendo O monitoramento É claro que é difícil A gente não vai fazer julgamento Nem impor a culpa A família Nem nada disso Mas acredito que o diálogo O monitoramento A vigilância Eu entender que a proteção Começa dentro da minha casa Eu acredito que é o mais importante E assim A gente também começa a Desconstituir Alguns paradigmas Outrora adquiridos Pela sociedade Que seriam Às vezes até Um machismo Entender que a mulher Precisa se dar o respeito Que não é Ela já é um ser de respeito Então a gente Reproduz isso A cultura do machismo Muitas vezes é o pano de fundo E se eu pudesse ousar Te dar uma opinião pessoal Eu acredito que isso Não começou agora Essa denúncia Apenas as denúncias Estão se intensificando Mas isso antigamente Sempre existiu E agora estamos descortinando A falar sobre esse assunto O advento das mídias sociais Tem colaborado com isso? Sim, muito Colaborado muito A gente está mais à vontade Para falar sobre esse tema As mídias livres A imprensa Está conseguindo falar Sobre esse tema Que antigamente A gente tinha um tabu Era velado Era velado Sob o manto do silêncio Imaginava-se que Isso era um problema de família Crime não é problema de família Crime é um problema do Estado É o Estado Que tem que intervir Então hoje em dia A gente está com essa consciência Da denúncia Então hoje em dia O que eu posso te dizer Não baseado em números Mas numa experiência pessoal Também É que Isso Já vem de muito tempo E que Isso não começou agora Só as denúncias Estão se intensificando Sempre houve esse problema A gente na semana passada Nós tivemos Aqui no nosso programa Da comunidade Dois casos De crianças Que haviam sido molestadas Uma pelo tio Outra pelo Por outro parente em casa E E Quando a criança Menor de idade Lá disse Pra tia Ele me molestou A tia ficou louca Falou mas disse pra ela Fique calada Porque senão você vai acabar com a família Como é que eu vou sustentar Nós tivemos o dia das mulheres Na semana passada Lidamos muito com essa violência Essa dependência Que a mulher acha que tem Porque ninguém é dependente de ninguém A gente dá conta do recado Dependendo da necessidade Como é que lida? Como é que a delegacia de proteção A criança lida com essa conduta Da família Da família achar que a culpa É da criança Porque não pode brigar com o marido Porque não vai ter condições De sustentar os outros filhos Como é que organiza isso tudo Na cabeça da família toda? Infelizmente a gente sabe Que a violência sexual Contra crianças e adolescentes Ela está intimamente ligada A uma violência doméstica Isso aí a gente já sabe Infelizmente a gente não pode deixar De às vezes indiciar Ou deixar essa mãe Ou essa tia Ou essa pessoa Que está com o cuidado Daquela criança responder por omissão Então às vezes ela responde junto Ela é indiciada E denunciada no Ministério Público Por omissão Porque ela tinha o dever de cuidado Ela tinha o dever da denúncia E ela permitiu que aquela situação Se perpetuasse ali naquela casa Só não se perpetuou Em razão de denúncias anônimas Ou em razão de que aquela criança Ou aquele adolescente Comentou com alguém Comentou com alguém Doutora, aproveitando esse gancho Quero que a senhora falasse Que hoje está em voga Tem N operações A senhora coordenou brilhantemente Que é o caso das mídias Das mídias tanto fechadas Quanto as abertas Que utilizam fotos Imagens de crianças E aquelas ameaças Então você que gosta de ameaçar A doutora vai dizer Como você vai ser enquadrado Tem gente que manda Para uma amiga Manda para uma mãe Ameaçando uma criança Olha, geralmente separados Ou é primo Se levar as crianças Eu vou espancar Eu vou fazer isso O que essa família deve proceder E quais as penas Doutora? O que é muito comum Ficar ameaçando Não colocam mais no Face Nos outros Mas mandam pelo WhatsApp Manda ameficiados As ameaças Quais os crimes Doutora? E como deve ser feito? Além da violência De injúria De difamação De exposição Indevida daquela criança A gente tem os outros crimes Né? Então isso aí Tem que ser denunciado Não só na delegacia de proteção Se a delegacia de proteção Estiver muito longe da área do fato Denuncia no DIP Denuncia no DIP da área Que a gente vai apurar Isso é importante Que a criança não pode ser objeto Ela não pode servir de objeto Nem para ameaça Nem para briga Para litígio de pai e mãe Litígio de pai e mãe Eu acredito que a gente Tem que colocar consciência Na sociedade De que criança e adolescente É prioridade absoluta Então prioridade absoluta É o que? Proteção integral E a proteção integral Ela não vai começar da Márcia Nem do Hilton Ela vai começar dentro de casa Então se eu uso meu filho Como jogo, como objeto Como escambo, como mercadoria Aí eu já estou colocando ele Em uma situação criminal E o pior de tudo Eu solto Só para encerrar Eu quero fazer uma observação Com relação Quero pedir para a senhora Chega um pouquinho mais para cá por favor Só para encerrar Eu quero usar aqui uma observação Que dificilmente eu entro No meu Facebook E muita gente reclama aí Porque as vezes Eu não consigo mesmo O sinal está ruim E eu acabei entrando no Facebook Para responder algumas mensagens E vi um vídeo De uma mãe Que estava ali filmando Uma criança Que tinha ido levar a criança Supostamente para o pai O pai fechou o portão E ela ficou gritando Atrás do celular Seu filho está aí Tem um mês que você não vê seu filho A criança Gente, deu uma dó A criança ficou Batendo no portão Uma criança acho que de 5 anos Aí ele olhava para a mãe A criança olhava para a mãe Começou a chorar E a mãe continuou gravando Você está vendo o que você está fazendo com ele Você está ali mal tratando seu filho Seu filho está chorando Quando eu vi os comentários Eu sou meio Eu vou meio na contramão Sabe? Eu vejo uma situação assim Além daquele que você está ali Com a cabeça fechada Isso é um bandido Como é que o pai faz uma coisa dessa? Como é que eu não sei o que? Aí eu postei assim Sinto muito E emiti aqui a minha opinião Quer dizer, eu nem senti né? Mas eu emiti assim mesmo Eu sinto muito dizer aqui da minha opinião Mas para mim a errada é a mãe Como é que a mãe coloca o filho Numa situação vexatória dessa A criança está se vendo rejeitada pelo pai Quer correr na direção da mãe Não pode Porque a mãe está ali gritando E expondo a criança naquela situação Para mim o erro é da mãe Nunca se deve usar o desamor de nenhum dos entes Para corrigir, para coibir Ou para usar a criança Com essa violência toda Para mim foi uma violência Aí eu escrevi Hashtag pronto Falei e corri Falei e saí do porquê E é bom só a gente lembrar Só para apontar Que isso é um artigo do ECA Que é o expor a criança Algum constrangimento Uma criança que está sob sua guarda Autoridade e vigilância Algum constrangimento Essa mãe já incorreu Infelizmente aí no crime E o pai nessa história toda A gente nem sequer sabe Se o pai realmente estava do outro lado do portão Ou o que ela estava fazendo aqui A gente tem que começar E com quem estava né? E com quem estava? Só para a gente encerrar É preciso filtrar o que tem nas redes sociais Minha gente As redes sociais estão indiscriminadas Propagando e divulgando fake news Que tem sido muito comentado nos noticiários de respeito Nos noticiários que tem responsabilidade realmente com a notícia E nós precisamos ter esse cuidado na hora Que vai divulgar uma notícia do WhatsApp Na hora que vai compartilhar uma notícia de Facebook Tenham esse filtro Porque era uma criança que estava ali E uma adulta tão irresponsável quanto o pai E sem a gente saber se realmente era o pai que estava do outro lado O que a gente viu era a criança chorando E eu fiquei com dó da criança E todo mundo cacetando um pai E não é a melhor forma de resolver né? Claro que não é Infelizmente a gente está um pouco invertendo os valores aí né Hilton Invertendo os valores e colocando a criança Para usar de acordo com a minha conveniência Exatamente Isso é muito hedionda né? Muito obrigada por ter vindo Hilton Obrigada Hilton Dia 30 Quarta-feira Capitão Alberto Neto E nós vamos apresentar a relação dos policiais civis e militares Olha ele aí Esse também Você imagina se nós tivéssemos Se nós multiplicarmos Que a finalidade do Oscar é essa Tantos Capitães Alberto Neto E tantas Juliana Turma Que sirva de exemplo para todos Olha eu vou dizer Que dia 30 de março Nós vamos fazer o maior Oscar da segurança da história Lá no centro de convenções do estado do Amazonas Esses dois para mim representam A humanização da polícia Tanto polícia militar quanto polícia civil A humanização Deixa eu fazer uma correção Essa humanização Para você que gosta de espancar Tratar mal a mulher Não vai confundir O que a nossa madrinha da segurança estava falando Presta atenção nisso Não confunda essa beleza Essa educação com a gentileza Você vai para o xadrez E você vai responder Ainda bem que vai Eu vou trazer o número depois Em breve De quantos desses aí Ela já colocou na cadeia Então presta Não confunda humanização Com rigidez da lei Aplausos 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 Pode ficar tranquilo que a galera tá adorando te conhecer, mas em falar nisso, que tosse é essa, hein? Amor, eu acho que eu peguei uma gripe. Essas diferenças de temperatura acabam com a gente. Ainda bem que existe o xarope Vick 44E, que além de ser expectorante, alivia a tosse e recobre a garganta. Sério? Aham. Olha só como funciona. Vou te mostrar. Esse aqui é um comparativo de Vick com outros xaropes. Agora olha como a fórmula exclusiva de Vick 44E recobre melhor a garganta que os outros. Tá vendo? Por isso ajuda a diminuir a tosse melhor que os outros. Amor, então eu tô precisando de um desses. Pode deixar, que assim que eu chegar em casa, eu cuido de você com Vick 44E. Tá bom, amor. Agora eu vou desligar pra que você possa continuar com o programa, tá? Beijos. Beijos. E para os sintomas da gripe, no norte é Vick. Obrigado, Mariana. Dado o recado, hein? Agora, Marcinha, olha só. A gente vai trazer agora notícia da comunidade. Vamos fazer a notícia da comunidade que vem pelas palavras, lá pelo microfone, pela câmera de Vanderlei Modesto. Os moradores lá do bairro... O Homem do Sapato Azul. Os moradores do bairro do Grande Vitória reivindicam providências da Seminf. Eles querem que a Seminf feche buracos e recapeia uma rua que é a rua Amazonas. E olha, tá feio o negócio por lá, viu? É lá, sei quem traz. Os detalhes é o Vanderlei Modesto. O Homem do Sapato Azul. Agora, a comunidade com ele. Vamos lá. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. O Grande Vitória, o Nova Vitória é esquecido pelas nossas autoridades. Buraco para todo lado. O Grande Vitória surgiu em 1999. Essa área aqui, na zona leste de Manaus, era conhecida como Matadouro. Aqui existia muito mato, muito lixo, e por aqui as galeras desolvavam os presuntos, como era chamado na época, os difuntos. Eu estou na rua Amazonas, principal avenida que liga o bairro Grande Vitória às pedreiras. Uma ladeira que já estou cansado. População é de aproximadamente 20 mil habitantes. Mas atualmente, esta rua aqui, o que tem mesmo sobrando é buraco. Aliás, fizeram até um verso, um adagio popular, que não fui eu que fiz com a comunidade. Dizem que o Grande Vitória é o bairro que mais produz. De dia falta água, de noite falta luz. Na rua que não tem buraco é milagre de Jesus. O Grande Vitória, o Nova Vitória é esquecido pelas nossas autoridades. Então, precisamos melhorar. Aqui um dia não passa mais nenhum ônibus. Vocês estão vendo aí a filmagem do Vanderlei. É uma negação essa nossa comunidade. Cheio de buraco. Já vieram aqui, já fizeram, já marcaram e... Continua desse jeito. Buraco para todo lado. Aí, aqui vem, promete, 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 não vem nada. Vem, o pessoal, filmam, passam na TV, mas o que adianta? Eles vêm aqui, não fazem nada, olha como está o buraco aqui. Esse negócio está virando um caso de polícia. É, até a polícia encontra dificuldade. Olha aí como é que a polícia sobe. Está difícil o negócio. Eu caí na moto aqui, tudo esburacado. É o trecho todo, onde o percurso da linha do ônibus não presta nada aqui. Está tudo esburacado. Está tudo lascado. Tudo lascado. Outro dia foi uma caçamba que desceu aí e tombou. É algo muito sério, né? Os ônibus também não podem passar. Olha aí como você vê aí. Quer dizer que você chamou agora porque acredita, confia no agora? Eu confio, porque vai ter uma solução para nós. Vai? Vai, com certeza. Com a ajuda de Deus, primeiro. Márcia, Márcia, ela confia no agora, confia no nosso trabalho. E agora, nós estamos numa situação difícil, vamos ter que resolver o caso. Você acha que agora resolve? Resolve, sim. Tem muito buraco aqui, menino? Olha o tanto lá embaixo, vai lá para o senhor ver. Tem muita bananeira aqui, meu irmão. Muito buraco lá. Nós viemos até a sede da Semif. E aqui nós somos informados de que ainda esta semana uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura vai estar ali para resolver o problema daquela rua que há quatro anos está nessas condições. As imagens são de Vinícius Modesto, uma reportagem de Wanderlei Modesto com produção de Adamo Filho para o programa. Agora é você, Márcia Lasmar e Bruno. Fez o trabalho direitinho, hein, Wanderlei? A gente está aqui de olho, hein? Wanderlei vai lá e vai ouvir o pessoal da Semif também. Da Semif, a Belinha que sempre responde a gente. Belinha é maravilhosa, a Poli, o pessoal trabalha muito bem lá na Semif. É uma pena que não é a Belinha que está no comando das máquinas, né? Exatamente. Senão já estava arrumado o negócio lá, né? Exatamente, é verdade. E a gente vai esperar mais uma vez pela aquela notícia de que vão ser colocados no cronograma das obras, né? A gente espera aí. A gente sabe que agora a Semif está com toda a energia voltada lá para a de João Batista, mas tem que dar conta de tudo, né? Vamos uma hora torcer aí para que atenda esses moradores lá do Grande Vitória. Por favor, 11h50 e olha só, daqui a pouco depois do intervalo, você confere que em Parintins a Força Tática apreendeu 7 quilos de maconha do tipo Skank. Era daqui a pouco depois do intervalo, agora volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho